Beauty Insider, hoje eu vim conhecer uma super novidade aqui em São Paulo, o Dry Club, que é o primeiro blow-dry bar de São Paulo, ou seja, um lugar que você chega, lava o cabelo, faz uma escova e sai maravilhosa em 45 minutos. Tô com a Renata e com a Bianca, sócias do Dry Club. Me contem, como começou esse conceito aí? A gente se inspirou no sucesso dos blow-drys americanos e londrinos. É um modelo de negócio que a gente conhece como cliente e a gente sempre achou que tinha um fit ótimo com a mulher brasileira. E por isso a gente criou o Dry Club, que é um lugar pra lavar, secar e finalizar os cabelos em até 45 minutos. Realmente a escova é o segundo maior serviço que os salões fazem hoje em dia no Brasil. Só perde pra unha, pra manicure. Então a brasileira tem essa conexão muito grande com o cabelo. A proposta do Dry Club é oferecer um menu de escovas, um cardápio em que ela escolhe desde a escova clássica até a escova modelada. É um preço fixo que inclui a lavagem. E dá pra fazer também por aplicativo? Dá, a gente queria que a marca fosse feminina e descomplicada. Olha esse lugar, tudo rosa. Tá muito lindo. O balcão de serviço é no formato desse bar. Então assim, é um modelo totalmente diferente em que a cliente não fica de frente pro espelho. O espelho tá atrás. Nesse bar tem drinks? Não, não tem drinks. Tem suco verde. Gente, isso aí, gostei. Focada, sabe? Depois ela vai beber. O primeiro passo é sentar aqui e a gente apresenta os cinco estilos de escova no nosso lookbook. E são todos inspirados em mulheres divas que a gente adora. A Classic Grace é a nossa escova clássica. Já a Drama King é aquele ultra liso. Finalizado com... Sim, tem Kardashian, gente. Pá. A Glam Jen é a nossa escova glamourosa. Quem é a Jen? A Jennifer Aniston. A Messy Kate é a nossa escova queridinha. É aquele look beach hair que quase ninguém consegue fazer em casa. Gente, verdade. Desafio da vida. Exatamente. Adorei. E a Uber Gisele é o cabelo de top model. Fiquei na dúvida entre a Messy Kate e a Uber Gisele, mas eu acho que eu vou na Messy Kate porque eu quero uma coisa hoje mais escojata. Aqui é o lavatório onde a gente começa todas as escovas. Aqui a gente usa o shampoo e condicionador do Dry Club. É os nossos produtos da linha Good Hair Day. Ele tem o quê? Biotina e óleo de coco? Biotina e óleo de coco. A biotina é uma vitamina do complexo B que estimula o crescimento dos fios. E o óleo de coco é o nosso queridinho, né? Ele é responsável por nutrir o cabelo e deixar os fios mais saudáveis. A gente tem um time de profissionais que foram treinados para fazer todas essas escovas. Então você vai estar em boas mãos. Oba! O truque dessa escova está em levantar a aba do Baby Lise e segurar a pontinha do cabelo para justamente não modelar essa ponta. O que a gente quer aqui é uma ponta reta e desconectada. É isso que vai dar esse efeito rebelde, Messy, que a gente está buscando. Outra dica importante dessa escova é dar uma puxadinha no final de cada mecha para evitar aquele efeito caixinho. E a gente finaliza esse look soltando todas as mechas, soltando o cabelo com a ponta dos dedos em zigue-zague. Gente, estou pronta. Que tal minha Messy Kate? Estou bem uau, hein? Gostei. Um cabelão. Hoje fiz a minha experiência aqui no Dry Club rapidinho, 45 minutos, pá, saiu pronta. Adorei, meninas. Sucesso para vocês. Obrigada. Vejo vocês no próximo Beauty Insider.